Pé direito na bola, pontapé inicial, Corinthians e Flamengo na copinha, a final Levantamento na área, chute mascado, bola no alto, goleiro por baixo aos 24 Lançamento pro Matheus Pereira, ré, o Corinthians não tava de brincadeira Chute forte, sem chance pro goleiro, e o Matheus Pereira abraçando seus parceiros 2x0, o Timão tava batendo o Mengo, e assim se concluiu o primeiro tempo Segunda parte se inicia com o Mengo embalado, bagunça no meio da área Um gol foi marcado, mal anulado, mas a história se repete Matheus Cidade, quero ver tirar o gol do moleque E olha o que aconteceu 4 minutos depois, jogou no camisa 10, 2x2 Empate no tempo normal, é o fim, disputa de pênaltis na tela do Plim Plim Michael, deslocou goleiro 1x0, Thiago Enes falou, eu também não erro, mas quase E aí já veio o Guilherme, bateu no ângulo, ó o estilo do moleque Ronaldo, número 5, nome de craque, bola no barbante, novamente empate Daoan, bateu forte no canto direito, tirou do arqueiro o perfeito Clebinho, posicionou a bola, que pena, a bola que todo goleiro gosta Matheus Pereira, dessa vez não correspondeu, bateu ruim Quis imitar o louco, abriu vez o Flamengo, agora o Lucas Paquetá Deslocou do goleiro, tá lá, Gabriel Vasconcelos pra bola Bateu erro, ré, dessa vez o Thiago catou Arqueiro contra arqueiro, bateu, pegou Zoou o adversário amarelo, Claudinho, nada de carinho Deu uma surra, pega o goleiro, cobrou a meia altura Patrick, agora a decisão na tua mão Bola na rede, o Mengão campeão